Após o título de Libertadores do Fluminense em 2023, o Botafogo se tornou o único time gigante do Rio de Janeiro a não ter esse título. Vasco da Gama e Flamengo também já conquistaram e o Botafogo tem que acabar com essa parada para não ser zoado pelos adversários. E sabemos que nessa temporada de 2024 o Fogão está nas semifinais e jogando muita bola. Tem tudo para conquistar esse primeiro título e acabar de vez com essa zoação. Mas aí eu te digo, será que a gente conquista essa para o Botafogo? Já estamos aqui nas semifinais onde vamos encarar o Penharol que eliminou o Flamengo e se chegarmos à decisão pegaremos Atlético Mineiro ou River Plate. É agora ou nunca para conquistar esse primeiro título do Botafogo. E se liga na formação que a gente arrumou aqui para o Botafogo no ataque Savarino, Igor Jesus e o Luiz Henrique. No meio campo temos o Thiago Almada, o Marlon Freitas, o Alain. E lá na lateral esquerda Alex Telles, dupla de zaga Bastos e Alexander Barbosa. Na direita está o Vitinho e de goleiro eu coloquei o John Vitor. Mas dá uma ligada, o elenco do banco também é muito bom. Vamos lá então manos, já estamos no primeiro jogo no Newton Santos. Toda essa qualidade, esses gráficos absurdos. A escadaria com o logo, o escudo do Botafogo. Aí também os placares da Libertadores, cabine do VAR. Toda essa imersão você encontra no melhor patch do mercado. 100% atualizado para a PES 2021. É o link aqui ó, da descrição. Tem a opção do Super Patch para a PES 2021. Tem a opção que já vai com o jogo, tem a opção só do patch, caso você já tenha o jogo original. E se você tiver um PS4 ou PS5, tem a opção dos option files mais atualizados do Brasil. Tanto para a PS4 quanto PS5. E tem para a PES 2020 e PES 2021. Lá nos patches, além desse que a gente está jogando, tem o patch para a PES 2017 e também para a PES 2013. Não tem desculpa para você jogar o seu game de forma 100% atualizada. Nesse link aí da descrição. Vamos lá para o jogo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Estou sempre postando por lá. Marlon Freitas, Alan, bola para o Thiago, devolveu no Alan. Jacarimbo guardou, papai! Tem bola na rede e é gol do Botafogo! Já bota fogo no jogo, mete 1x0. Tabelinha ali sutil, hein? Marlon Freitas adiantou, Thiago Almada tabelou, mandou para o Alan. E a bola está lá dentro. Tem a Arol no ataque e bola para o Rodrigo Pérez. Olha o John! Mano, que isso, John? Está malucão, velho. Quase entrega a paçoca recheadinha ali para o Penharol. Mas o Botafogo arma é o contra-ataque. Vamos sair com o Vitinho. Encostou ali o Luiz Henrique. Está pelo meio o Marlon. Deixou ela para o Igor Jesus. Passou o Marlon. Bola por cima. Pássio para a defesa, hein? Luiz Henrique recupera. Botafogo metralha. Vai, Vitinho, para o Luiz de novo. Para dentro deles, Luiz Henrique. Para dentro deles, meteu o chuveirinho. Igor Jesus dominou para bater para o gol. Se pegassem na primeira, era a caixa. Só que aí o maluco do Penharol entrou na frente. Vamos lá, Barbosa. Abriu o jogo para o Marlon Freitas. Encostou com ele, Thiago Almada. Tabelinha, olha só que maneiro. Vai, Botafogo. Vai, fogão. Luiz Henrique bate para o gol. Espalma o goleiro do Penharol. Jogadaça, mano. Só no tic-tac do fogão, no tapetim. Bola lá na frente. Ha, ha, goleiro. Tem mais batida em cima. Errou a saída de bola ali. O balão deles não deu certo. Igor Jesus vai recebendo essa mando de letra. Gol. Golaço, Botafogo. É gol do Botafogo. Luiz Henrique. Mais uma assistência assombrosa do Igor Jesus. E dá uma ligada como está ultra realista a passe dele com as tatuagens e tudo mais. Olha só o cruzamento. Meteu uma letra. Na moral, molecada. Que golaço. Ah lá, por outro ângulo. Essa merece. Que isso, mano. O gol foi menos bonito que a assistência. O Penharol está perdidinho no Newton Santos. O tapetim está tomando conta deles. Os caras estão tentando sair ali. O Barbosa já pega essa. Vamos lá, John. Abre essa jogada. Na moral para o Alex Telles. O Botafogo bota a bola no chão. Sabe jogar. Joga com técnica. Aí, Alan. Vamos lá. Marlon Freitas. Só chama. Thiago Almada. No Freitas de novo. Vai lá, Marlão. Solta a pedrada daí. E teve falta, hein. Se o juiz quiser, ele podia ter voltado esse lance. Na hora do chute do Marlon Freitas, que foi horroroso. Teve uma falta, ó. O cara chegou de carrinho. Bola no Alex Telles. Dominou. Rente. A linha lateral deixou sair. Não, pai. Vai. Só vai. Igor Jesus. Abre o jogo. Muito forte. Vai matar o Savarino. Fim de papo no Newton Santos. Excelente vantagem para voltar lá para o Uruguai. A gente pode até perder por um gol de diferença. Dá uma ligada aí, mano. Como está maneiro também o Barbosa. E já estamos aqui, ó, para o jogo da volta. Uruguai tem aquela torcida, né. Vocês sabem que os caras são fanáticos. Vão transformar o estádio do Penharol aqui no verdadeiro Caldeirão. E o gramado está maneiro, ó. Eu gosto desse tipo de gramado. Vamos lá que a gente pode perder por um a zero. Porém, o Botafogo é time ofensivo. Não vamos ficar recuado. Vamos para dentro deles, mas de seta neutra. Tem bola tocada lá na frente. Tira ali Thiago Almada. Bola bate e volta o Penharol com todo mundo ali na frente. Olha a ofensividade dos caras. Não tem outra alternativa. E essa danada dessa bola bate na trave e sobra nas mãos do John. Saiu errado ainda, mano. Para piorar. Aí o Barbosa tem que fazer a falta e o Juizão marca. Mano, o time está meio tenso, hein. Eu estou tenso nesse começo de jogo. Pé de calma ali. Vamos segurar, mano. Segura a pressão. Foi falta em cima do Matheus Babi, né. Ex-jogador aí do Botafogo. Vamos no manual com o John. Bola desviou na defesa. Ai, escanteio para eles. Ali, ó. Se passasse, sei não, se dava para pegar, hein. E lá vem. Bola aérea ali. Fechadinha. John sai de soco bem demais. Igor Jesus dá uma voltada para pegar, mas não pega. O Penharol domina. Vai com tudo. Luiz Henrique roubou essa bola. Bate cabeça o Botafogo na saída. E mais um chute. Cara, está totalmente diferente do Newton Santos. A pressão aqui vai no talo no Ultra Lenda. E vem lá, Luiz Henrique. Bota ela no chão. Trabalha, Botafogo. Vitinho, aquela abertura de jogo no Sabarino. Estava marcado. Não é preciso isso, cara. Para que fazer essa pressão? A gente está vencendo o 2x0. Bota no chão e trabalha, time. Aí vem o Alain. Levando vantagem ali de uma falta no meio campo. Bora, Botafogo. Tapa no Alain de novo. Vai, vai, Luiz Henrique. Toma ali, bola. Na frente. Vai para chegar mais o zagueiro. É rápido. Balão lá, Bastos. Thiago Almada não chega para ele. Vai dar ruim. Olha o Babi. Defesa do Botafogo ficou toda aberta, mano. Caraca, velho. Toma lei do ex. Dá uma ligada. A defesa não ficou centralizada, não. Barbosa está lá de lateral, mano. Olha aí. Que isso. Bem mole. A rede. Penharol vai meter pressão para caramba, hein. Só metade do primeiro tempo tem muito jogo. E eles só precisam de um golzinho para forçar uma disputa de pênalti. Alex Telles quase, quase desarma. Tem bola à frente para o Penharol. Botafogo meio assustado no jogo totalmente diferente daquele time do Milton Santos. Bola do Castilho para o Babi. Matheus Babi, não. Pode ser grandão, mas essa não dá para tu, não. Vai, Bastos. Bota no chão, Alex Telles. Está na hora do Botafogo atacar o adversário, né. Mostrar para eles que a gente está indo para cima também. Ficar só recuado. Daqui a pouco eles vão com os 11, os 10 mais o goleiro lá para frente. Alex Telles. Pega essa para o fogão. Luiz Henrique. Nossa, mano. Para cartão vermelho. Sem bola, cara. Pegou o Igor Jesus ali na maldade. Olha só. Que isso, mano. Juiz só deu amarelo. O VAR analisa o lance, mas não chama o Juizão para consultar esse lance. Ah, está de brincadeira. É Juiz e VAR caseiro. Segunda etapa, senhoras e senhores. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Promessa de muita emoção. E até agora a gente não conseguiu atacar o Penharol. Vamos ver se o time volta melhor para o segundo tempo. Sem alteração por enquanto. Bola para o Savarino. Chegou em terasso. Volta no Alex Telles. Pode meter essa na bagunça. Fechadinha para o Thiago Almada. E é escanteio. É o seguinte, molecada. O time não está bem, mas vamos sacar o Savarino. Seta para baixo. Vou botar ali o Jefinho para jogar na esquerda. Vamos botar o Tiquinho no lugar do Igor Jesus mais cansado. Cara, deixei o Tiquinho fora, mano. Nos suplentes. Não estou de brincadeira. Então vamos tirar só o Luiz Henrique. Botar o Júnior Santos ali no meio. Vou tirar o Alain e botar o Danilo Barbosa. O Tietê, cara. O Tietê joga bem. Vem, Penharol para o ataque. Bola no Matheus Babi. Vai complicar nossa vida. Atira daí, mano. Passa na frente do Léo Fernandes. Ainda o Penharol com a posse de bola. Rolou mais atrás. Vem, batida. Vai dormir. Cara, não jogamos nada, mano. Deixamos o Penharol empatar no agregado 2x2. Olha o lance. Matheus Babi bate. O John salva. A bola passa por todo mundo. Marcação. Saiu catando o cavaco. A gente tentou fechar ali o meio. Mas o chute foi lá no cantinho do John. Agora é hora de atacar, velho. É hora de ir para cima. Por enquanto, disputa de pênaltis na Libertadores. Aqui domina o Júnior Santos. Já encosta no meio. Está pedindo o Igor Jesus. Ajeitou para o chutaço. Que defesa. Finalmente, mano. A gente precisou tomar 2x0 para criar vergonha na cara e ir para cima deles. Olha o chutaço do Igor Jesus. O goleirão foi buscar lá no cantinho. Mas tem escanteio para o Fogão e é o Thiago Almada na batida. Mandou ela para o Barbosa. Salvou de novo. Incrível. Incrível o goleiro do Penharol. Vai ser eleito o craque do jogo, velho. Vem bola para frente e tira a defesa do Fogão. Bota no chão o Thiago Almada. Vamos cadenciar essa, mano. Abre o jogo. No Júnior Santos. Vem para o meio o Igor Jesus. Toma ali bola. Protege. Acabou a falta. O juiz não caiu na nossa. E vem o Penharol tentando contra-ataque. A gente já marca, mano. Os caras estão indo todos para o ataque. Estão com o zagueirão lá na frente também. E o Botafogo vai ter espaço para contra-atacar. É um zagueiro só do Penharol ali. Bola para o Jefinho. Vem para dentro. O Jefinho cortou. Vai bater para o gol. No Igor Jesus. Escanteio, velho. Aqui a gente narra e joga ao mesmo tempo. Então vem Thiago Almada. Bota na rede Júnior Santos. Passou dele. Vai acabando o jogo. Já mais de 40. Penharol liga o turbo. Vitinho. Vitinho tomou essa. Botou ela no Thiago Almada. Acompanha comigo. Vem comigo. Vai lá, Thiagão. Caprichou. Para o Igor Jesus. Defesa do Penharol. Tira de boa, cara. Tira fácil. Eles voltam. Lance quase 49. Vai até 49. 46 agora. Jefinho chamou o Igor. Igor para o meio no Thiago Almada. Vai fazer o gol. Olha o Penharol. Vamos botar ataque total, mano. Geral lá para frente. Alteração deles ali. E prorrogação só existe nos pênaltis, né? Então, aliás, na final. Vem bola aí para o Barbosa. Olha onde está o zagueirão. É pressão do Botafogo. Aí já era. Vamos para os pênaltis. Cara, vou começar aí com o Igor Jesus. Vamos botar também o Júnior Santos. O Thiago Almada. O Alex Telles é bom batedor. Vou deixar ele para ser o quarto. E ali à frente é. Agora não tem muito mais o que fazer, né? Os outros batedores são horríveis. Mas a gente bota a sequência na teoria dos melhores. E é jogo, mano. Decisivo para chegar à primeira final da história. Penharol começa na cobrança. O Júnior é bom, mano. É um grande goleiro. Eu espero que ele pegue pênaltis. A gente poderia ter botado o Gatito, que também é danadinho. Mas bora para dentro. Vem a primeira, Júnior. Pegamos. Começamos aí muito bem, cara. Goleirão fazendo. Agora é contigo. Vai na bola, Igor Jesus. É cracaço de bola. Tem muito futuro. Enche o pé, mas bate sem dó. Sem dó. Vai. Vai. Uma pancada. Canto baixo. Não adianta, goleiro. Ele chegou a tocar nela. Mas o chute é forte. Esquece. Bota fogo na frente. Aí, Matheus Babi. Ex-jogador. Do Botafogo. Fez gol, mano. E também fez nos pênaltis. Vamos lá, cara. Vou bater nesse canto de novo, que deu sorte, né? Vamos lá, Júnior Santos. Camisa 11 na bola. Bateu melhor que o Igor Jesus, né? Foi bem rasteirinha. O goleiro preferiu ficar no meio. Agora o Alain Medina. Camisa 9 na batida. John, John. De novo, John. Pegamos a segunda, moleque. Vamos, canto baixo, que tá dando bom. Thiago Almada. Vem o argentino. De perna esquerda. Mais uma na rede. Goleirão novamente optou por ficar no meio. Agora façam suas contas. Se perder essa, já era. Tamo na decisão da Libertadores. Mas sabendo que a gente tem que jogar muito mais do que jogou hoje. Vai, John. Três penaltis. Pegamos três de quatro. De quatro possíveis. Lá ele. Lá ele. Vamos lá pra decisão, moleque. Eu acho que vai ser o River, hein? Será que é River ou Galo? E agora... Atlético Mineiro, mano. Eliminou o River no agregado ali. Três a dois. E vai que vai. Vamos lá então pra decisão, moleque do céu. Caraca. Olha a atmosfera dessa Libertadores. O Mosaico e tudo mais. A Taça da Liberta vai ter o escudo do Botafogo. Eu espero aí na próxima edição. Tá aí a galera toda. E eu botei esse maluco, hein? Botei o Barbosa de capitão. Se a gente conquistar esse malandro que vai levantar a taça. Bora pra dentro. Final no estádio El Monumental. É o mesmo que tá previsto aí pra sediar a decisão da vida real. E tem bola rolando. Aí o Bernard. Já toca aí lá pro Vargas. Time do Galo é forte. Alex Santana pro Hulk. Saiu na cara do... Gol, John. John salva. Salvou o paredão aí do Botafogo. Tem mais bola na área. Tirou a defesa. Bota no chão o Savarino. Vamos tranquilo, fogão. Aí Thiago Almada. Devolveu no Savarino. Muito curta, né? Pediu pra entregar essa paçoca. Vai o Zarathio. Dele pro Hulk. Prepara. Vem foguete. Mais uma, hein, mano. Escanteio pro Galo. Vamos deixando certa a ofensiva porque o Galo também tá. Vem bola na primeira trave. Tirou. Boa. Vai Savarino. Luiz Henrique. Tem opção lá na ponta com o Vitinho. Dá um gás. Vamos puxar essa bola pra frente. Encostou ali. Tá o Igor Jesus. Chamou o Luiz Henrique. Devolve. Luiz Henrique. Na frente. Agora. Olha o Botafogo chegando. Protegeu pro chute. Vem chumbo grosso. Em cima da defesa. Brincadeira, véi. Vai lá, Botafogo. Três marcando. Ninguém pegou. Não pode dar bote que senão vai lançar. Fica ligado, Vitinho. Vamos acompanhar o Bernard. Bem demais, cara. Inverte essa bola aí já pra dar uma tranquilizada no time. Marlon Xavier pro Alex. Marlon Freitas, aliás, pro Alex Teles. Vem puxando o bonde. Savarino. É agora, Galo. Deixa essa bola ir pra rede. Vamos. Fogão. Tira. Zarathio. Afasta lá na frente pro Hulk. O jogo é lá e cá não. Para, moleque. É emoção de uma final de Libertadores. Aí vai dar ruim. O Bernard puxa o bonde. Tiago amada. Tentei o girinho ainda pra cima dos caras, mano. Tentei uma habilidade ali. Bola volta. Bastos. Aí o Barbosa. Começa tudo de novo pro Botafogo. Alex Teles. Savarino. Dá pra puxar essa na frente. Puxa no meio. Marcação veio. Ele já trouxe mais um pouquinho. Encosta ali. Boa no Tiago amada. Quem aparece. Cadê o time, mano? Cadê o time, velho? Galera não tá voltando. Vai lá no Barbosa. Aperta ali. Marlon Freitas. Savarino. Ajeita ela pro Alan. Vamos inverter essa aí na outra ponta pro Vitinho. Luiz Henrique encosta. Vitinho puxa pro meio. Ficou marcado. Volta no Alan de novo. A gente não perde a bola. O time joga bem. Inversão pro Savarino. Excelente no Tiago Almada. Vem. Chute rasteiro. Faltou um pouquinho de força, hein? Quase surpreendeu o Everson no contrapé. Barbosa tá pressionado. Ajeitou aí pro Alex Teles. Já vai no Alan. Olha como o Galo pressiona a nossa saída de bola. Mas a gente consegue espaço. E muito espaço. Luiz Henrique. Agora. Liga o turbo Luiz Henrique. Chegou. Rolou pro Vitinho. Vamos caprichar no cruzamento. Savarino. Ex-jogador do Galo. Aí tem o Bastos. Bota ela no chão. Marlon Freitas. O Hulk ali chega marcando, mano. Chega inteiro. Alex Teles. Marlon Freitas de novo. É o time do Fogão tentando achar um espaço. Só vai na tabelinha que tá funcionando muito bem. Aí o Savarino. Já tem marcação vindo. Mas tem a opção do Botafogo ali na ponta. Mete ela pro Alex Teles. Se cruzar vai ser top. Mas não vou cruzar não. Vamos surpreender pro meio. Marlon Freitas. Olha só a defesa. E aí vem o Thiago Almada. O Botafogo tá melhor no jogo. Igor Jesus. Cara, o que o Everson tá pegando nesse primeiro tempo não tá escrito. Vai salvando o time do Galo. E a gente tenta ganhar uma ali no meio. Mas dessa vez deu bom pro Galo. Zaracho. Tentou e passou como quis pelo Alex Teles. Vai pro Alex Santana. Tua John. Tranquilo, mano. Thiago Almada. Vamos lá, Fogão. Alan pressionado. Tabelinha ágil. Ele não deu um minuto de acréscimo. Termina o primeiro tempo. A gente tá jogando muito mais. Três chutes dele. Cinco do Botafogo. E cara, temos opções aí pro segundo tempo. Tem alguns caras mais cansados. Temos um Tiquinho Soares ali. Experiente. Mas por enquanto eu vou manter. Só o Alan, né? O Alan tá seta pra baixo. Vou botar o... Ah cara, eu vou botar o Tietchan mesmo. Deixa ele aí de meia de ligação. Pra deixar o time ainda um pouco mais ofensivo. Segundo, hein? Segunda etapa em andamento. Boa Thiago Almada. Vitinho. Tem marcação ali. Mas o Almada tá livre. Aí sim, pai. Capricha. Igor Jesus pro Savarino. Bateu no cantinho. Não! Eu já tinha dado um tapa no peito, mano. Pra mim era gol. Pra mim não tinha chance pro Everson. E realmente não teve. Só que a danada da bola raspa. Arranca a tinta branca da trave. Mas não vai pro gol, Savarino. Tá emocionante, hein, mano? Vem mais uma bola aí pro fogão. Igor Jesus dominando. Cadenciando. Limpando. Abrindo pro Tietchan. Vai Luiz Henrique. Nossa! Ia sobrar pra ele. Oh! Essa bola não saiu, mano. Bateu ali na bandeirinha. Incrível, hein? Raríssimo isso. Tietchan. Ajeita. Thiago Almada. Ai, meu Deus. O Hulk tenta encarar a marcação do Botafogo. Foi bem demais. Deu vantagem ao Juizão. Segue o fluxo. Aí o Savarino dominando. Quem acompanha? Vem, mano. Tá sozinho o Savarino. Tá marcada a rapaziada ali. Volta mais atrás. Marlon Freitas. Chamou Luiz Henrique. Tá belinha. Almada. Opa! Marlon Freitas! Mais uma, mano. Cara, e o Juiz tá voltando. Lance marcando falta pro fogão nessa bola. Na hora da tabela, o Thiago Almada tocou. E é um grande lance. Uma grande falta. Não adianta aí não, Otávio. Realmente foi. E pede pra cobrar o Thiago Almada. Mano, é direta pro gol e é reta. Direta e reta com curva. Ah, no travessão. No travessão. Voltou. Luiz Henrique. Meu pai sagrado. Incrível. Vai o Botafogo. Passe errado. Vai dar o contra-ataque pro Galo. A gente tá martelando. Tá merecendo. Marquei. Não faz. Leva. Esse é o ditado do futebol. Fica esperto, Botafogo. Fica esperto, time. Vamos lá. Boa bola adiantada no Thiago Almada. Chamou o Sabarino. Igor Jesus. Domina. Volta. Luiz Henrique. Tá marcado. Escapa de dois. É rápido. É habilidoso. Tem talento demais. Chamou. Um, dois. Bernacchi tá ajudando aqui a defesa do Galo. Olha só como o time dele está ensandecido na defesa. Marlon Freitas. Thiago Almada. Cara. Vamos, vamos. Vitinho agora. Capricha no cruzamento. Ficou difícil. Voltou. Luiz Henrique. Aí sim. Chuveirinho. Marlon Freitas. Meu Deus, cara. Meu Deus. Nessa altura do jogo é o seguinte. O Galo foi total pro ataque. E eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou também. Vamos sacar o Alex Telles ali mais cansado. A gente tem o Marçal. Vai pra lateral esquerda mesmo. Tem o Cuiabano também. Eu vou botar ele, mano. E olha só. Aqui no ataque o Igor Jesus tá muito bem. Mas eu queria colocar, mano. De todo jeito o Tiquinho Soares. Se for pra prorrogação, eu vou colocar ele. Enquanto isso vem o Galo. Ah, esses times doidos que botam zagueiro pra frente contra o nosso. Tá chamando. Vamos, Tietê. Olha a avenida que tem. Só caprichar. Ajeitou. No Vitinho. É agora. É agora. Não é agora. Não é. Tá incrível, velho. Tá de hack esse goleiro do Galo. O Everson pega tudo, mano. Sisquei, sisquei. Esperei o Vitinho. Batindo contra pé dele. E aí vai geral pra área. Vem o Thiago Almada. Vem o Thiago Almada. Meteu ela pro Barbosa e escorou no Luiz Henrique. Chutão lá pro Júnior Alonso. Olha onde tá o zagueiro do Atlético Mineiro. É o que eu falei, cara. Eles se mandaram pro ataque. Eles tão arriscando demais. E aqui a gente tem que ficar esperto. Mas quando for pro ataque, quem vai sofrer são eles. Paulinho volta ela pra lá. Sustentou no Hulk. Barbosa. Marlon Freitas não domina. O Galo vem. Bola pro Paulinho. Posição legal. Girou. Rolou. Júnior Santos. John. Ih. Ah, mas é muito azar, cara. É muito azar. É azar demais. Eu não acredito. Eu não acredito, cara. A gente tá jogando muito mais. A gente tá criando muito mais. Na primeira deles. Olha só o azar. Tiramos a bola. Chutou em cima do Paulinho. Bateu nele. Matou o John. É azar ao extremo, cara. Não dá pra culpar o zagueiro. A gente bateu pra frente, ó. Tentou afastar a bola ali. Ah, vou te falar. Aí agora, companheiro. Agora não tem dessa. É o que eu falei. Vamos lá. Ataque total. Vou botar mais um atacante. Chiquinho, Igor, Jesus. Quatro atacantes. A gente vai ficar só com o zagueiro. É o ataque suicida. E dependendo aí da situação, a gente até deixa mais ofensivo ainda. Vamos deixar só o Barbosa por enquanto. E se pá, a gente manda ele pro ataque também. Bora, Botafogo. Bora. Agora o Galo já não vai ofensivo total, né? Mas seguem ofensivos. Aqui, Igor, Jesus. Vamos que tem jogo, cara. Tem muito jogo. Bota lá no Luiz Henrique. Já puxa no meio. Encostou o Tietê. Ah, já. Ah, velho. Não tinha abamada, mano. Ah, ele tocou errado, velho. Eu queria tocar ali pro lado e não lá pra frente. E a bola é de graça do jeito que o Galo quer, né? Pra segurar ela lá no ataque. E a gente tem que marcar, ó. E quando marca assim, dá muito espaço. Vai, bola por cima. Aí o Tietê chegou junto. Vargas domina. Tietê. Quase toma, mas não toma. Ai, meu Deus. Não tem como, cara. Não tem como. Ataque total agora. Cinco atacantes. A gente já tem quatro. E eu vou botar o Barbosa ali na frente também. Aqui o John sai no Marlon Freitas. Bota lá no chão, time. Barbosa. Thiago Almada. Agora todo exposto o time do Botafogo. Tiquinho Soares do jeito que ele gosta. Saiu desviando no zagueiro. Amorteceu pro Everson. Aí vai ganhando o Galo. Quarenta minutos. Já era, mano. Agora vai sair na cara do gol. Vou ter que sair com o John. Cavou essa... Já era. Paulinho, dois a zero. Ah, cara. É o risco que a gente correu de botar o time total ali no ataque, né? Olha essa bola. Tive que sair com o John. Ele tocou e o Paulinho guardou. O futebol é injusto. É injusto demais, mano. Pra gente que jogou muito. Amassamos o Galo o jogo inteiro, cara. Incrível. Incrível como a gente amassou e não fez. Mas pode. Pode voltar pro jogo. Marlon. Marlon e gol. Ah, velho. A bola nossa não vai no gol. A bola nossa não vai na rede. A bola na cabeça do Igor Jesus, cara. Melhor que isso só se pegasse de mão. Mas o Igor cabeceia pra fora. Vitinho. Pega o rebote. Tiago Almada. Protege ela no Marlon Freitas. Agora capricha. Desviou. Voltou. Tiago Almada. Meu Deus, cara. E é isso, mano. Fim de papo. Dois gols do Paulinho. O jogo é o mais injusto que eu já vi, cara. A gente jogou muito mais. No primeiro link da descrição você adquire esse super patch pra PES 2021 e aqui não tem reset, meu irmão. Esse super patch é isso que vocês estão vendo. São 20 narradores, mil estádios, 16 mil passes. O único patch pra PC que não crasha o seu save nem na Master League, nem no Rumo ao Estralato pra PES 2021. E nesse link também tem o super patch pra PES 2017, PES 2013, que roda até no PC da Xuxa. E também é 100% atualizado. Pra galera dos consoles, tem os option files, tanto pra PES 2020 quanto PES 2021. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram que eu respondo todo mundo. Tamo junto, rapaziada. Aqui não tem reset. Comentem outras sugestões de experimentos que vocês querem. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. E... MAAA! Tchau!